O auxílio emergencial foi criado para ajudar as pessoas nesse período de pandemia. Aquele abre e fecha, muita gente que trabalhava como autônomo não tinha como conseguir o trabalho. Aí muitas pessoas se cadastravam através de aplicativo, do site, no auxílio emergencial. E aí muita gente teve o período indeferido, foram bloqueadas e não conseguiram receber o dinheiro, o valor do auxílio emergencial. E aí que uma força tarefa foi montada aqui na Paraíba para ajudar essas pessoas. Vou conversar aqui com o procurador da República, doutor José Godói, para trazer detalhes. Porque esse período, há um período para as pessoas reclamarem o auxílio emergencial e esse período já está se encerrando, né doutor? Exato. Por isso que o Ministério Público Federal e os demais órgãos que participaram da força tarefa, soltaram ontem a nota sobre isso, alertando as pessoas que de hoje a quatro semanas, ou seja, no dia 18 de março, se encerra o prazo. Usar o que a gente chama no direito de prescrição. Então quem não entrar com sua reclamação até essa data vai perder o direito de reaver o benefício que teve, que tinha e que não recebeu. Então se as pessoas, se alguém teve o seu benefício indeferido ou se durante o período de recebimento o benefício foi bloqueado e a pessoa acha que isso é incorreto, ela deve entrar no formulário, entrar no site da Justiça Federal, ter um formulário direto, um link direto para o formulário. Eu vou pedir para que as TVs disponibilizem esse link nas suas programações e lá elas podem cadastrar, trazer, preencher esse formulário, enviar, que aí o caso não entre no quadro de prescrição, ou seja, de perda de direito e ele vai ser analisado dentro da Justiça Federal. O senhor citou que pessoas que foram indeferidas em relação ao cadastro ou que foram bloqueadas. Essas pessoas que de fato não receberam, não chegaram a receber nada ou que estavam recebendo e foram bloqueadas, é isso? Exato. Essas pessoas que não receberam, como eu falei, ou que foram bloqueadas e acham que foi indevido o bloqueio ou o indeferimento, ou seja, a negação do benefício, eles têm até o dia 18 de março para preencher esse formulário no site da Justiça Federal e aí o seu benefício será analisado independente de advogado. Tem uma questão que é muito importante, é que mesmo as pessoas que fizeram esse requerimento no site do Ministério Público Federal, eles também devem agora entrar e preencher o formulário da Justiça Federal.